Música Mais uma vez aqui no Cast FC, trazendo novidades aqui para vocês. Aproveitando já desde o início do programa, pedindo para você se inscrever aqui no canal, deixar o teu joinha, teu like aí, que é muito importante para a gente. E compartilhar esse conteúdo, copia o link aqui no YouTube, compartilha no WhatsApp, nas tuas redes sociais, para que esse programa que a gente está fazendo aqui, mais um direto de Belém aqui, chegue para mais pessoas, que outras pessoas conheçam também o nosso trabalho. Hoje o papo vai ser muito bacana, muito legal. É um cara que tem identidade com alguns clubes do futebol brasileiro. Hoje está aqui em Belém, no Paissandu. Richelli está aqui comigo. E aí, como é que está, meu irmão? Bem demais, meu irmão. Graças a Deus. Tudo bem? Tudo em paz. E você, família? Como é que está? Todo mundo bem, graças a Deus. É assim que é bom, né? Bom demais, tá louco. Isso é importante. Família está no bem. Cabeça do cara fica mais tranquilo. Fica mais leve, né? Bem mais leve. Para trabalhar, para tudo. Para tudo, isso mesmo. E como é que está a experiência aqui no Paissandu? Como é que está esse novo ciclo aqui em Belém agora? Cara, cheguei... Eu acho que você sempre fica... Pô, Goiânia é quente, né? Recife é quente, cara. Quando você chega aqui... Rapaz, é porque aqui, além de ser quente, é muito úmido. Então, bô, você está andando na rua, o sol está descendo, velho. Chega a ser engraçado. E no começo, você meio que estranha, né? Pô, com cima de Goiânia, calor, mas é muito seco. Então, aqui não. Aqui é úmido. Você andava e já transpirava. Falei, caraca, que lugar quente. Mas aí, vai passando uns 10 dias, 15 dias, você já acostuma com aquele clima e tudo mais. E as coisas começam a acontecer naturalmente. A família está aqui ou está em Goiânia? Está em Goiânia. Não vieram, não. Bacana, estão lá, querem jogar bola, querem fazer um monte de coisa. Estudar lá, vai. Então, está bom. Aí, eu, dessa vez, eu vim sozinho. O Enzo, que é o teu mais velho, está no caminho, né? Rapaz, o artista está me dando trabalho. Minha mulher que fala, não é possível. Estou uns 12 anos atrás de você ir atrás de bola, vou para tudo quanto é cidade. E esse menino vai querer fazer isso comigo. Não, vai de jeito. Esse menino vai fazer isso comigo, não. Eu falei, ah, velho, ele quer, deixa ele. Não tem jeito, pô. Não tem, velho. Trago ele aí no treino, às vezes, os caras falam, caraca, esse chute é muito forte e tal. E ele gosta. O meu menorzinho, a gente está tentando colocar ele para, pelo menos, fazer o esporte. Mas ele ainda está um pouquinho mais devagar. Mas o Enzo ainda está acelerado. É, eu vi um vídeo lá no teu Instagram, dele fazendo gol já. Vai gol, comemora, desliza de joelho e fala, caramba, não é possível. Não, velho. Os caras tem 7 anos e estão fazendo isso comigo. O cara fica vendo assim de fora, fala, cara, não é possível. A idade dele, eu mal sabia falar. O cara já fala, já faz os negócios. Eu falei, o que é isso? Não dá. Estão muito acelerados os meninos hoje em dia, né? E, pô, jogando do jeito que ele está jogando, já está treinando no Goiás? No Goiás. Então, é um negócio que está se encaminhando aí, viu? Pô, nem falo, tá louco. Minha mulher vai com a dor. Falei, você que vai atrás. Não vou não, não vou não. Você que vai levar. E ele está jogando campeonato já, tudo. Joga campeonato. Ano passado teve uns dois campeonatos que ele jogou e esse ano estão agora na Go Cup. A equipe dele é um campeonato bem legal em Goiânia. Pô, tem muitos times que vão para lá. Acho que o Paissandu está lá no campeonato também, eu vi. Eu estava no final de semana, eu fui lá e foi abertura. Eu vi que tinha alguns clubes bem interessantes lá. É bom demais para a experiência para eles. E aqui, cara, não sei se você teve essa impressão, mas assim, quando você chega, você não imagina que é isso tudo o futebol daqui, né? Tão grande e tão apaixonante, né? Como a torcida é muito apaixonada. Os clubes aqui têm uma rivalidade absurda. Eu acho que você escuta as pessoas falando, mas você não tem dimensão igual quando você está ali vivendo aquele momento. Então, você escuta, pô, Vitória e Bahia, Fortalecerá. Então, você escuta e você não tem noção. É a mesma coisa de Paissandu e Remo. Cara, você escuta as pessoas falando, só que você não tem noção. Quando você está aqui, que você começa a viver, é porque que não tem, tipo, o Flamengo, o Corinthians, o Flamengo tem. Ah, os caras... Ou você torce para o Paissandu ou você torce para o time rival. Não tem essa de torcer para um para o outro. Ah, eu torço para o Flamengo e para o Paissandu. Não, eu torço para o Paissandu. Flamengo, o Corinthians e lá para o outro lado. E a rivalidade dos dois, um com o outro, é muito grande. Eu falo muito isso, eu acho que quando no estado são dois clubes grandes, a rivalidade é muito maior. Às vezes não dá aquela quebrada quando tem três times grandes, entendeu? Então, aqui essa rivalidade é imensa. Quando você chega lá no estádio, caraca, a brigada que é um com o outro para quem vai cantar mais alto no estádio lá, é louco demais. É uma experiência nova que eu tive, que me surpreendeu. Pô, e tu está aqui há quanto tempo? Há uns quatro meses. Quatro meses, né? Ainda tem todo um processo de adaptação à cidade, ao time, ao modo de jogar, tudo, né? Sim. E como é que tu está se sentindo aqui? Bem, bem. Estou me sentindo bem, cara. Graças a Deus. Eu acho que o pior é quando você está fazendo as coisas e você está te incomodando, está com alguma dor. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver sem ter essas dores, então você já se sente melhor, entendeu? Porque aí você vai para o campo e fala, cara, hoje eu consigo ir para o campo, consigo treinar, consigo fazer as coisas. que eu fazia com naturalidade. Antes eu estava fazendo e estava me incomodando. Eu fazia, sentia uma dorzinha, sentia alguma coisa. E aqui não. Aqui eu tenho treinado, tenho feito as coisas bem sem sentir dor. Então, isso é importante demais. A dor que tu fala é no tornozelo? É, foi naquela época, na verdade, eu fiz a cirurgia, depois que eu fiz a cirurgia, eu meio que perdi muita mobilidade. Então, não é nem que eu te falo dor. É que, às vezes, tinha alguma coisa que limitava, né? Não tinha mobilidade de fazer o movimento do tornozelo. Então, essa falta de mobilidade meio que me incomodava. Não era nem dor, dor, assim. É que você tenta fazer as coisas e o movimento não é aquele movimento natural que você sempre fez. Mas aí já soltou, já liberou e, graças a Deus, está tudo bem. Graças a Deus. Qual a tua expectativa esse ano aqui no Paysandu? Vocês estão em final de Copa Verde, vem jogo grande pela frente, Copa do Brasil, estadual também, já classificados. Como é que está a tua expectativa para esse ano? Cara, uma expectativa muito boa, né? Eu estava até falando com o Ricardo que ele já foi campeão, tinha sido campeão da Copa do Nordeste e foi campeão da Copa Verde. Então, pô, estamos na final aí e eu quero ter essa experiência de poder ter conquistado as duas competições, porque acho que isso valoriza muito o currículo de um atleta. E, pô, jogo grande a gente tem contra o Fluminense na Copa do Brasil e o estadual, né? O estadual é aquela coisa. Às vezes tem gente que fala, ah, não vale nada, não vale nada, só não vale nada até você perder. No dia que você perde, aí nem começa a falar, ah, agora valia. Agora vale. Agora vale, depois que você perde, vale. É, depois que perde, vale. Eu sei como é isso aí, viu? E eu acho que o mais importante aqui vai ser o, além de todos esses campeonatos, eu acho que é a 7C, que o clube está há 4, 5 anos na Série C, então é uma cobrança da torcida, que eles querem voltar, disputar um campeonato de Série B, poder disputar uma Série A. Então, acho que além desses títulos que a gente pode conquistar, acho que o maior título mesmo seria a conquista desse acesso na Série C para o time. voltar de disputar mais competições um pouco acima, poder ter o sonho de voltar a disputar a Série A. Então, acho que esse campeonato da Série C vai ser muito importante. é, assim, o grupo do País Sandu tem jogadores experientes, tem jogadores jovens, né? A gente conversou com o Ricardinho, que é um cara muito experiente, é um cara muito ligado, né? empate extracampo, empate com técnica, tática e tem você também, já bastante rodado, com experiência muito boa. Isso, essa mescla é muito importante para os clubes, né? Sim, é bom demais porque valoriza, né? Porque os caras mais velhos passam um pouco de experiência para os meninos mais novos, então às vezes tem jogo que está um pouco mais, o clima é mais tenso, mais complicado, então o pessoal mais velho consegue dar um feedback bom para a gente não deixar cair, não deixar a peteca cair e conseguir os resultados que o clube tanto espera. E jogar aqui, na Curuzu, como é que é? Rapaz, bagulho que é, eu já tinha jogado contra, né? Eu já tinha jogado aqui contra. Eu peguei umas duas vezes aqui contra e, cara, é um clima bem hostil, assim, bem complicado para os adversários que vêm jogar aqui, porque a torcida vai sentar sempre junto aqui, dando apoio para o clube, isso é importante demais, tá louco? Então, é um time que tem essa torcida, tem que se valorizar. Vamos falar um pouquinho da tua história, né? De antes. Aquela correria doida. Vamos começar pelo esporte, que eu acho que é o clube com, você tem mais identificação, nove ou dez temporadas lá? Nove. Nove temporadas no esporte, é muito tempo, cara. Muita coisa, tá louco. Você chegou em 2011, né? 2011. Levado para o Papai Helio. Papai Helio, é. Papai é o modo de falar, né? Não, pá, às vezes eu brincava com ele, né? Ficava, manda mensagem para ele e tal, aí eu estou falando com ele, aí minha esposa fala, e você está falando com seu pai? Eu mando um áudio para ele, ele fica dando risada, mas eu tenho um carinho especial, assim, muito grande por ele. Um cara que me ajudou muito. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu mando uma mensagem, eu ligo para ele e tal, e eu converso com ele sobre bastante coisas. E é um cara que está sempre disposto a ajudar, não é nem só por questão de indicar alguma coisa para o clube, não. É questão de, às vezes, você está com uma dúvida, com uma decisão que você tem que tomar, então ele tem uma certa experiência, um pouquinho a mais que eu. Então, ele me ajuda nessas questões aí, às vezes, de decisão que eu tenho, eu estou com alguma dúvida, eu falo com ele, ele me ajuda. É, o Hélio é uma figura mesmo, o Hélio dos Anjos, é uma figura, o treinador. Pô, você fez 365 jogos no esporte. 365. E, pô, na tua chegada lá, né, que foi a pedido dele, né, como a gente falou, eu me lembro que você demorou um pouquinho. Sim. Para pegar o ritmo, para se adaptar. Uma mudança, né, de Goiás para Recife. Para Recife, velho. Do Goiás para o esporte. Para o esporte. No começo é sempre mais difícil, ainda mais quando você é um cara mais novo, né, porque você não entende muito sobre dosar. Para você, você sempre quer ir no máximo. Então, às vezes, tem uma hora que você se desgasta à toa e na hora que você precisa ter aquela força para fazer a coisa, você se desgastou numa jogada que não tinha nada a ver que era só você estar posicionado. Cara, então, nesse início foi bem complicado, de 2011, o início de 2012, mas teve um cara que chegou no esporte que me ajudou muito, foi o Mancini. Tipo, ele tinha um top, o Magrão, que são os caras que eu, em mão mesmo, assim, que me ajudaram muito mesmo no dia a dia ali no clube. Mas o Mancini, como treinador, foi um cara que me ajudou demais, porque o esporte tinha contratado o Renan, o Renan Teixeira, um índiozinho de São Paulo, gente boa pra caramba também. E, às vezes, ficava trocando, às vezes jogava, era eu, o Renan e tal. E o Renan pegou uma sequência de alguns jogos. E um dia o Mancini no treino chegou em mim e falou assim, Richard, vou te falar, o Renan é um puta jogador e tudo mais, tem uma qualidade técnica, só que você tem que começar a prestar atenção no Renan, o posicionamento dele. O Renan já é um cara mais velho, né? Presta atenção no posicionamento do Renan. Ele tá sempre bem posicionado. Ele não tem metade da sua força, da voluntariedade que você tem, só que, cara, ele tá bem posicionado, então, às vezes, você nem percebe que o Renan fala assim, ah, mas ele não correu. Não é que ele não precisa correr, ele tá bem posicionado. Então, se você estiver bem posicionado, você não precisa ficar correndo igual o Malu. Então, começa a olhar sobre essa questão de estar bem posicionado, porque a força pra correr, pra fazer as coisas, você vai ter. Então, foi um cara que me ajudou muito nessa questão de posicionamento dentro de campo. Porque, antes não, antes eu queria ficar correndo igual o Malu. Ah, a bola tá lá, igual que as meninas pequenininhas. Ah, a bola tá lá, vai todo mundo atrás da bola. Então, querendo ou não, meio-campo, hoje em dia, você tem que mais estar bem posicionado, fechando o espaço ali pra bola no passado, do que, propriamente, ficar correndo igual um Malu. Então, ele me ajudou muito nessa questão de posicionamento. Foi um cara que me ajudou demais. Mas, em 2012, mesmo com o esporte sendo rebaixado, eu consegui já fazer alguns jogos bons. A torcida começou a reconhecer todo o meu esforço. Acho que, a partir de 2013 pra frente, foi só alegria. Não teve mais nada de críticas, nem nada não. No começo, era bem pesado. É difícil, né? Ô, logo. O que é que você escutou, assim, que mais te marcou, assim, que tu não esquece dessas críticas de torcedor? Cara, era a forma, às vezes, muitas vezes eu pegava na bola e o estádio inteiro meio que vaiava. E eu, pô, com 20, 21, eu meio que não me entendia o porquê. E meio que a torcida me cobrava porque eu tinha muitas chances de gol. Então, como eu tinha uma facilidade de chegar ali na área, às vezes eu chegava e eu perdia o gol. Os caras, cara, com o goleiro, chutava, goleiro, defendia, chutava pra fora. Então, meio que me cobravam de uma forma como se eu fosse um atacante que tinha perdido o gol. Mas, cara, era o que eu comecei a fazer. Eu falava, você só está perdendo o gol porque você cria esse espaço. Nenhum dos outros meninos tem condição de fazer essa chegada na área que você faz. Então, às vezes, você está perdendo o gol porque você está chegando lá e você está ansioso. Então, meio que a torcida começava a gritar e meio que vaiava e ficava chamando de Juan Cheli. E aí, essa parte foi a parte mais pesada mesmo ali na metade de 2012 até o final. Mas, depois não. Depois, a rapaziada já começou a mudar e já eram outros apelidos, outras coisas mais... Coisa boa. Mas, essa parte da vaia e deles me chamaram de Juan Cheli, que era uma parte bem chata. Bem doído, né? Oh, nem fala. Mas, aí, você superou isso. Como você mesmo disse, conseguiu, entendeu, né? O Mancino te ajudou muito nesse processo. E, aí, você foi crescendo e o esporte também, né? Conquistou títulos. O clube melhorou muito. Eu acho que a questão da construção do CT ali foi uma coisa que... Na verdade, já tinha um CT só. Meio que reformaram. Mudou tudo lá para o CT. Eu acho que foi uma coisa muito importante. Porque, às vezes, eu acho que estava muito acomodado ali na ilha. Era muito fácil para todo mundo, entendeu? Então, pô, sair de casa, cinco minutinhos você estava ali na ilha. E, se a gente fosse olhar bem, assim, a estrutura que a ilha tinha de campo, de academia, não era a estrutura para um clube profissional. Então, essa mudança lá para o CT tinha concentração, os campos são melhores, a academia, a gente pode nem falar. A estrutura que eles fizeram ali foi muito boa, a estrutura de DM e tudo mais. Então, acho que essa mudança foi uma coisa muito boa para o clube. O Eduardo foi um cara que cobrou muito em cima disso, né? Não, a gente tem que mudar para o CT. A gente tem um CT, tem que reformar, tem que arrumar. Porque, cara, todo o time quer ter um CT. E nós temos um CT e a gente não utiliza. Pô, a gente usava uma vez na semana, duas vezes no máximo, que subia para ir treinar no CT. Porque ficar treinando aquele campo ali do lado da ilha, que tem dia ali que só pela graça. E, às vezes, no estádio. Só que se você ficar treinando no estádio direto, você vai estragar o estádio. Aí, no dia do jogo, você vai estar com o campo ruim. Então, acho que essa mudança do clube, de mudar toda a estrutura da ilha para o CT, foi uma coisa muito boa. Bom, em 2014, você conquiste o primeiro título pelo esporte. E foram logo dois, né? No mesmo ano. Primeiro no estadual. Como é que foi essa conquista? Como é que foi esse título? Cara, foi uma coisa muito louca, assim. Porque você fica ansioso, né? Naquela, olha aí, quanto vai sair esse título aqui? Torcida cobrando e tal. E nós tínhamos montado um time muito bom com alguns malucos lá, né? Neto Baiano, Patrick. Nossa, que esse cara era louco, velho. Cara maluco, né? Maluco, maluco. Os dois eram malucos. Neto é muito maluco. A gente entrevistou o Neto, velho. Não, o Neto é maluco. Ele tá doido. Ele mandou mensagem outro dia, me encheu no saco. Daí, velho, os malucos, você fala, caraca, como que pode, né? Às vezes você monta um time bonzinho, os caras não conseguem funcionar, né? Não dá pra explicar, velho. E pega uns louco aí, e as coisas vai, dá certo, encaminha. Aí o maluco ia antes do jogo, e ele ia lá, ele dava entrevista. Falei, não, enquanto os caras lá, esquece. Não, e nós já ganhamos. Se eu não fizer gol, se eu não fizer gol, não, não. Se eu não fizer gol, nem vale. Eu falei, que cara doido, velho. E as coisas... Eu repercuti internamente. Eu repercuti internamente, e as coisas aconteciam. Eu falei, caraca, que maluco doido, velho. Ele falou, não, fazia isso já faz muito tempo. Lá no Salvador, meu time jogava em Salvador também, eu fazia com outro time, e as coisas sempre aconteceram. Eu falei, que céu louco, Neto. Mas, ah, foi um time bom que montou, e conseguimos esses títulos, que foi importante demais. O Neto, nas duas conquistas, foi um cara fundamental pra conquista desses títulos, né? Às vezes, o cara tem cheiro de gol, né? A bola procura, não adianta. Tá dentro da área, lá tem cinco negros dentro da área, ele tá lá no pé da trava. Bate, rebate, a bola sobra pra ele lá do outro lado. É o cara que você tem que ter no seu time, velho. Porque a bola sempre sobra, não adianta. Não adianta, né? Não adianta. Vocês conquistaram o Pernambucano, Copa do Nordeste. Foi um ano muito bom pro esporte, né? Muito bom. Assim, de títulos, né? O título foi um ano muito bom. Acho que no Brasileiro também, a gente fez um bom brasileiro. que eu acho que era muito isso que acontecia. Às vezes, o esporte subia, no ano seguinte caía. Subia, no ano seguinte caía. Então, não tinha uma sequência de dois, três anos do clube se mantendo na Série A. Então, acho que os dois títulos, além dessa permanência na Série A, foi importante demais. porque, de acordo com o que você vai passando naquela competição, o desenvolvimento do clube é outro. Não adianta. Você tá numa Série B, numa Série C. A cota é um, o patrocínio que vem pro clube é um. Quando você tá na Série A, tentando disputar o Sul-Americano, tendo chance de disputar o Libertadores, todo mundo quer patrocinar, todo mundo quer participar desse momento. Então, acho que isso valoriza muito o clube, entendeu? Então, acho que foi isso que nós conseguimos fazer nesses anos ali no esporte. Vocês pegaram, você pegou uns anos no esporte, né, que a rivalidade muito forte com o Santa Cruz, o Santa Cruz na quarta divisão e sempre dava um trabalho danado pra vocês. Fala não, velho. Não dá pra explicar, na verdade. É clássico. É clássico. É clássico, não adianta. Então, às vezes, nem sempre com o time melhor, mais estruturado, vai chegar lá e vai conseguir conquistar, conseguir a vitória e tudo mais. Mas, não dá pra explicar aqui mesmo. Os dois clubes são muito parecidos, muito iguais. Mas a gente chegou pro Clássico, o time dos caras estavam com 10 vitórias, sabe, com aquela coisa. Ganharam o primeiro jogo e no primeiro tempo do Clássico, fizeram um a zero. Nós tínhamos que virar o jogo pra ir pros pênaltis. E, cara, a gente conseguiu, foi lá, lutou, rebateu e tal. E conseguiu uma classificação que, pra muitos, era quase impossível da gente conquistar, né? Não porque o nosso time ser pior, mas pelo time adversário estar numa sequência melhor, no início de ano melhor, entendeu? Então, cara, não tem como falar assim, ah, o fulano vai ganhar, o Beltrano vai ganhar. Clássico não... Clássico é difícil falar, pô, vai ser... Não vai, não dá pra saber. Porque muda muito rápido. Putz, eu me lembro que eram jogos malucos, velho. Gilberto acertou um chute... Caraca, esse chute do Gilberto ainda existe, não. Esse foi o ano... Foi no... Eu cheguei depois do negócio, cheguei pra Série B, esse é 2011. Eu vi os caras falando aí, depois eu vi o vídeo dele acertando, eu falei, caraca, não pode, velho. É, não dá pra entender. Quase no meio campo, velho. Na gaveta o Magrão nem encostou na bola, mano. É, loucura, velho. E o... Esse ano esse esporte ganha, ele seria um extra, né? É, é. Pô, aí vocês vão pra 2015. E 2015 foi um ano realmente da... Ah, 2015 foi um ano, eu acho que de afirmação mesmo total. Pra muita gente ali do clube, parar do clube em si, foi o que... Eu acho que dos anos assim, foi o melhor ano que o clube teve na Série A. É, a melhor campanha na Série A, né? Sexta colocação. Sexta colocação. Então, cara, foi um... Foi um ano espetacular ali pro clube na Série A. O segundo ano que o clube tava se mantendo na Série A e conseguir fazer uma campanha boa como aquela. Eu acho que é coisa de se valorizar mesmo. E é o que nós falávamos às vezes, Nós ia pegar os caras na ilha e o Diego, o André, já falavam assim, ah, não, esquece. Hoje vai dar nóis. Tem um jogo que nós pegamos o Inter. Acho que deu 15 minutos de jogo, tava 3x0 pra nós, cara. Foi uma coisinha absurda, né? Falava que tá... Tipo, as coisas aconteciam naturalmente. Não era aquela forçação, ah, vai ganhar na marra. Ó, acho que tem jogo que é assim, mas teve jogos que era muito, muito fácil as coisas acontecerem pra gente. O time tava bem treinado, bem montado, então a engrenagem tava no lugar certo, na hora certa. Então foi uma coisa muito louca. Ah, e o grupo então, hein? Não, o grupo... Que grupo, hein? E a resenha de vocês, hein? Puta, aquele grupo ali, velho. Durval, Magrão, o time era muito bom. Ah, Durval não era da resenha, não? Não era lá fora, mas no negócio com nós, ele era de quem é bom. Seu Durval. Seu Durval é gente boa, seu Durval é Magrão. O Magrão viajava com a cinta, mas zoava o Magrão. Com a cinta? Ele tinha problema nas costas, né? Foi ficando velho, foi encurvando, aí... Pô, viagem longa, às vezes ia pra Chapecó, dava umas 6, 7 horas. Vou com conexão, com tudo e tal. Aí ele colocava a cinta dele. Ele dormia, nós íamos lá, ele levantava a camisa e mexia na cinta dele no avião. Ele ficava bravo, mas, sabe, um cara sensacional. Um cara muito, muito, muito parceiro. Você tem muitas amizades, né? Inclusive, o Diego é padrinho de um filho, né? Do teu segundo filho. Diego é padrinho do Noah, né? De Noah. E, cara... O Diego é meio louco também, meio maluco, né? Acho que no aniversário do Noah foi de 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos. O maluco mandou um pimbolim, mano, desse tamanho, pimbolim profissional. Aí eu falei, Diego, o que é isso? Ele falou, não, é que eu gosto de jogar pimbolim, eu vou ter um pimbolim... Eu falei, você gosta, o menino nem alcança no negócio, no totó, velho. Aí ele falou, eu falei, cara, você tá ficando louco da cabeça e tal. Aí a Fabiana ligou pra mulher dele na conversão da revista. Eu falei, esse cara é do... A Luciana, que o Diego gosta das coisas, ele acha que os meninos vão gostar. Eu falei, pô, vai gostar, com a mão no pimbolim. O Diego é um parceiro que a gente sempre tá em contato, tá sempre falando. Um cara muito, muito gente boa. Pô, e um cara também que gostava muito da resenha. O Diego é o pior. É o pior? O Diego é o pior. Irmão, se você falar aqui que essa garrafa tá... Esse copo tá... É branco, com as letras pretas aqui. Ele falou, não, é azul, irmão. Ele vai te convencer que é azul. Ah, não, esse boneco... Não, o meu boné é melhor. Ah, vamos jogar o quê? Pingue-pongue? Não, eu nunca perdi no pingue-pongue. Ah, futebol, esquece, quanto você quer ir valendo no futebol? Irmão, ele é bom em tudo. Eu falei, cara, você é bom em tudo. O que você é ruim, velho? Você é o quê? É parente do pica-pau? Nós chamamos de pica-pau. Não, pica-pau, pô, nunca perde, você sempre ganha, velho. Aí, era bom demais essa resenha, enchia muito o saco dele. Aí, do nada, alguém falava alguma coisa. Fica bem, nada falava. Ah, vamos o quê? Vamos jogar truco. Truco? Não, não, truco eu sou o melhor. Lá na favela do Rio? Não, esquece, nunca perdi na favela do Rio, sei o que. Ah, lá que você é mentiroso, Diego. Pô, que bacana, né, velho? Que vocês têm essa amizade, que se construiu essa amizade, né, velho? É uma amizade muito boa, gente. A gente tem um grupo desse time aí de 2015. Um grupo de WhatsApp. De WhatsApp, fica lá na resenha, parece uns malucos lá falando, ferrugem, o Brocador, o Neto Moura, o Ronaldo, o Wendel, o volante. Sim. Cara, então, um grupo assim que a gente, do nada, aparece um enchendo o saco do outro, falando um monte de coisa lá. E fala, cara, da onde esse cara aparecendo aí? Nem lembrava, e aparece lá. É bom demais, tá louco? Pô, e assim, era um time maço, né, velho? Um time maço, né? Um time que se ajustou e que... O técnico era o Eduardo, não? Era o Eduardo. Era o Eduardo, né? No final do ano, o Eduardo saiu e veio, o Falcão. Isso. Final de 15. O Falcão também é um técnico mais excêntrico, assim, né? Mais diferente. Eu gostava de umas roupas, de umas roupas diferentes, né? A Bahia, nós zoava essas roupas dele, né? Aquele jogo lá em Salgueiro, não vou esquecer, não, o cara meteu uma bermudinha, uma camisa florida e um chapéuzinho. Pô, aí em Salgueiro, velho, 75 graus embaixo da sombra, pô, não faz isso não, velho, faz isso comigo, não. Vocês zoavam muito, não, nós zoavam demais, ele falava, não, quero o vinho tal, que não sei o que, que vinho o que, irmão, não sei nem como é que pede, pede esse negócio de vinho aí, não. O negócio é suco e água mesmo, não dá pra ir nessa, nessa pegada aí, não. Não sei como é que vai pra beber isso aí, irmão, largou na taça aí, o cara bebe o vinho agora, cheirar, saber qual que é a fruta, qual que é a uva, não sei. E ele sabia tudo. Ele sabia tudo, velho. É, velho. Sabia tudo, 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 filho da mãe. É, Falcão é internacional, a lenda, a lenda, a lenda, a lenda, a lenda. Porra, e assim, é bacana esse de vocês, é que vocês conhecem muita gente diferente, muito treinador, muito, porque vocês rodam muito, né, jogador, né? Passam vários, vários treinadores, então, querendo ou não, tem um ou outro que você se identifica mais. O Falcão mesmo, eu fui na, quando eu fui pro Inter, né, 2018, eu fui na, fui pro Inter e tal, tava na resenha lá, um dia um fisioterapeuta do clube, falou assim, pô, o Falcão tava falando de você e tal, que acho que o menino fazia, ele tava tratando ele, alguma coisa na casa dele. Eu falei, é sério, pô, não falei com ele, desde que cheguei aqui, ele falou, ele falou, tá, combinar um dia pra ir lá na casa dele, aí eu falei, pô, vai lá, vou ter que comprar um vinho, né, comprei um vinho e tal, comprou? Pra levar pra ele, sabia que ele gostava, sabia que ele gostava, né, vou levar um vinho pra ele. Daí cheguei lá, falei, porque você, é o cara que foi seu treinador, tu, você conhece, mas, quando você ouve ele falar da história, de tudo, do negócio, e na hora que eu cheguei assim, na entrada da casa dele, vai ter um busto dele assim, só da, 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 da parte aqui assim, do rosto, do barrilho pra cima, pegando o rosto, da, da Roma, velho, que ele fala que é quando eles ganharam, ganharam o título lá, que não tinha, não sei quantos anos que eles não ganhavam um título italiano, e ele, o pessoal da entrada, fizeram um busto de cada um, tal, e deu pro jogador, um busto grandão, assim, falei, caraca, que loucura, né, velho? Aí, ele contando da história deles lá, né, do, do time dele, falei, que isso, é, é outro nível de, de futebol, né, não é nosso futebol, não, é outro, é outro patamar, é muito acima. Pô, e como é bom você conhecer as histórias desses caras, né? Não, esses caras são lendas de futebol, pô. Ele falava, sobre questão de finalização, às vezes, você chutava de qualquer jeito, aí não treinei e parava. Volta aqui, meu filho, faz assim, entra, senta, monta em cima da bola, não chuta, com a bola na frente, você caindo pra trás, não vai fazer, a bola vai subir sempre, entra, pisa do lado da bola, monta em cima da bola, vem e faz o movimento. Aí, mano, você ia lá e fazia, dava certo, aí ele ia lá e batia na bola, você fala, caraca, que filho da mãe, velho, já não tem força, não tem mais nada, e vai lá bater igualzinho, batia na bola, é dom, não dá pra dizer, é um dom, o negócio que Deus deu pro cara, o cara direita, de esquerda, não dá pra saber, tipo, beleza, ele era décimo, mas aí você vê ele bater de esquerda, é a mesma coisa, mano, ambidecimo nato, dom que Deus deu, não adianta, falar, treinei, 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 vai melhorar, vai melhorar, mas se não for um bagulho que Deus te deu, esquece, não tem como, não tem, não tem como não, e o Diego foi teu grande parceiro do esporte, você teve mais um, quem foi teu grande parceiro lá? Cara, eu acho que o Diego, de parceiro, parceiro meio Diego, mas eu acho que, os caras assim, que me ajudou mesmo, que foi muito importante pra mim, acho que o Tobi, o Nego Tobi e o Magrão, acho que o Tobi, o Tobi eu converso com ele até hoje, embora eu tava em Campins, ano passado eu encontrei lá, lá em Bragança, então o Negão me ajudou demais, era um cara parceiro e tal, e quando eu cheguei no ano 2011, eu tava sem carro, ele passava em casa, me pegava, me dava carona, me levava, me chamava pra ir na igreja que ele ia, na igreja, na conselheira Guiar, e eu acho que foi um cara que, no início assim, foi um cara muito importante, porque, às vezes se você não tem esse cara que tá, pode dar um suporte ali por trás, às vezes você, na primeira oportunidade que você tem, e você, ah, vou embora, vou pro outro canto, e ele foi um cara que sentava comigo, me ajudava, falava as coisas pra mim, então foi um cara muito importante. Pô, eu me lembro que 15, 16, 17 foram os teus anos, né, assim, que você jogou, barbaridade, né, e muitos clubes te procuraram, o que foi que aconteceu de real ali, em termos de proposta, além do internacional, Corinthians, Atlético Mineiro, tudo isso chegava pra você? Ah, primeiro eu tive uma proposta de 2000 e, metade de 2015, só que meu filho tinha aquela da China, é a proposta, eu acho que de todos, a melhor proposta eu acho que já teve do clube, eram 5 milhões de euros, na época, dava 20 e poucos milhões de reais, tipo, era uma parada que ia resolver minha vida, minha vida, era uma grana que ia entrar muito boa pro clube, só que o nosso time tava, tava na sequência, na janela de meio de diante, tava na sequência boa, tal, e com grande chance de poder fazer um bom campeonato, e meu filho, acho que tava com um mês e meio, dois meses, aí eu falei, fui conversar com o Eduardo, pra saber qual que era a situação, daí o Eduardo falou, se você for pra você, vai ser bom demais, você vai ganhar o seu dinheiro, vai ter suas coisas, só, cara, é outra cultura, é outro estilo de vida, você tá com um filho pequeno, e às vezes você vai pra lá, não vai conseguir levar a sua família agora, até se adaptar, então, tem que pensar nisso tudo, né, se vai ir ou não, por questão do seu filho ser pequeno, se você tem um filho de 2, 3 anos, eu vou falar pra você, velho, assina o contrato, vai embora, mas isso é a melhor coisa que você vai fazer, vai ganhar a sua, vai resolver a sua vida, aí do meio pro fim, acabou que não fui, a gente renovou o contrato com o clube, no final de 2015, a gente tinha proposta do Palmeiras e do Fluminense, do Fluminense, é do Palmeiras, de 3 milhões de euros, pouco que chegou pra mim, e tinha proposta do Fluminense também, que aí o Eduardo tava no Fluminense, e ele queria me levar pro Fluminense, daí nenhuma das duas aconteceu, final de 15, no final de 16, tive a proposta do Corinthians, os caras também não quis liberar, e no final de 17, teve a proposta do Atlético Mineiro, só que o Sport tinha, o Sport tinha pego o Anselmo de empréstimo, do Inter no Inter no metade de 2017, e quando eles pegaram o Anselmo de empréstimo, eles deram a, como é que fala, tipo assim, deram a autorização que se fosse ter algum negócio sobre mim, teria que ser, primeiramente o Inter, então ele não podia negociar com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Atlético, qualquer outro clube, sem o Inter, ah, o Atlético Mineiro vai fazer uma proposta X, se o Inter cobrisse, ou fizesse a mesma proposta, a opção era do Inter, entendeu? Só se alguém fizesse uma proposta maior, e o Inter não quisesse fazer a mesma proposta, aí era isso que acontecia. É porque o Inter ficou atrás de tudo desde 2014. Desde 2014. Daí o Atlético fez a proposta, tudo mais, eu acho que se acertaram entre as diretoria, só que os caras não avisaram o Inter, aí quando avisaram os caras do Inter, os caras do Inter falaram, não, se for nesse sistema aí, a gente prefere trazer o jogador. Aí acabou que, nessa, nessa, em todo esse embrólio aí, eu acabei indo pro Inter, né? Foi um lugar bom, velho. É outra experiência, frio. Ah, vem, cara acostumado com o calor de Recife, calor em Goiânia, vai pra Porto Alegre, na beira do Guaíba ali, ah, pai, fazia frio, hein? Fazia frio? Tinha dia lá que fazia frio, o cara treinava, só com o olho de fora, calça térmica, blusa, né? Mas, é um lugar que eu falo assim, que todo mundo tem que, tem que ir pra lá, pra ter essa experiência, porque é uma, é uma experiência que eu acho que você não vai ter em nenhum outro, em nenhum outro estado, assim, do país. porque o Grenal é muito louco, uma maluquice, uma brigaiada, e, cara, eu falo muito isso sobre assim, ó, pega a maioria dos moleques que saem do Inter, do Grêmio ali, que vai pra fora do país, os moleques vai, passa 10 anos, 15 anos, porque eles já estão acostumados com o frio, com tudo, então, às vezes, chega lá na Europa, você não estranha, às vezes, sai de um clube que não é tão frio, que é um pouco mais quente, e chega lá, se pô, meu pé tá incomodando, tá frio, e aquela coisa, dá 5, 6 meses, o cara quer voltar, não aguenta, a maioria dos moleques que saem do Sul, os caras vão pra fora, e faz carreira fora, passa 10 anos, 12 anos, é sempre assim, pode prestar atenção, a maioria dos meninos que saem dali, sempre são assim, então, eu acho que, todo mundo tinha, se tiver oportunidade de passar por essa experiência, pode ir, porque, qualquer um dos dois, cara, vai ser, vai de olho fechado, tô até com um amigo, que foi agora pro Inter, lá, o Baralhas, eu chamava ele de Del Valle, que tem uma manchinha assim, verde, de nega roxinha, aí, cara, ele foi pra lá, e eu fiquei feliz demais por ele, porque é um trabalhador, sabe, tá buscando, merece demais, então, eu fiquei feliz demais, quando ele foi pra lá. Pô, nesses, antes da tua ida pro Inter, nesses anos, o que mais cogitava, era a tua ida, pra seleção, isso é uma coisa que se falou muito, né, você sentia isso? Você sentia que, esse momento chegaria, como é que foi essa época, que eu me lembro que na imprensa se falava muito isso, até, não, o Tite vai convocar um jogador do Nordeste, um rolante do Nordeste, tal, e todo mundo falava em você. Cara, foi um, é uma coisa bem bacana, assim, de ver o seu trabalho sendo reconhecido, né, acho que teve alguns jogos que eles foram ver, acho que até na Arena, na Arena de Pernambuco, teve um jogo que a gente fez, uns dois jogos lá, e eles foram, foram ver esses jogos, então saber que tem alguém ali da seleção, indo pra ver o jogo, pra ver você jogar, pra ter uma possibilidade de levar pra seleção, caraca, é uma coisa que não tem como explicar, entendeu? Acho que é o sonho de todo jogador de futebol, ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção, comigo não aconteceu, cara, mas, só de ter tido essa especulação, é uma coisa que, que me deixa muito feliz, fiquei muito lisonjeado, porque, é sinal que o seu trabalho tá sendo reconhecido, então, tudo que você faz, tudo que você fez, tem alguém vendo, às vezes você acha, ah, não tem ninguém vendo não, ninguém tá sabendo não, mas, sempre tem alguém vendo, quando você tá fazendo a coisa certa. Mas assim, chegaram a falar contigo? Chegou, o Eduardo falou comigo, nesse jogo que os caras foram ver, da negócio, o Eduardo comentou, o pessoal, comentou, o pessoal da seleção tá vindo, pra ver, acho que era o filho do treinador, tava indo lá, pra ver, o Matheus, pra ver o, pra ver o jogo, tal, tão te olhando, pra talvez te levar pra seleção, caraca, não sei, que até você, leva um tapa, como se diz, é assurda, mas fica mais nervoso pra jogar? Não, o nervosismo, eu acho que, na verdade, é o mesmo, eu falo muito isso, porque, desde moleque, até agora, até entrar no campo ali, você ter o primeiro contato na bola, é aquele nervosismo, aquela coisa, e aí, como é que vai ser? Depois, você começa a pegar na bola, começa a desenrolar ali, vai jogando, você vê que, você nem lembra mais, mas até o início do jogo, sempre fica aquela, aquela sensação, pô, e aí, tal, treino na barriga, aquela coisa, então, acho que, acho que é isso que nos move, na verdade, né, então, é uma coisa que se perder, acho que a partir do momento que você perder isso, é melhor você, encerrar a carreira, vai pra casa, cuidar da mulher, dos filhos, e outra coisa pra fazer, porque, aí você perdeu a sua essência, eu acho. Isso não te frustrou em nenhum momento, não ter ido? Não, não, é o sonho de ter ido, é, mas, você acha que, não, você olhando assim, pro time, da época, pra seleção, pros convocados, você fala, você pensa em algum momento, porra, esse cara tá indo, e eu não vou, porra, como é que é isso, tal? Não, não, nunca, nunca pensou dessa forma? Não, eu acho que cada um que consegue chegar lá, é por mérito, porque tá, tá fazendo alguma coisa muito bem feita, então, é muito, eu não, 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 não acho certo desvalorizar, tá, fulano, não, se foi, é porque ele merece, velho, então, eu acho que, que tudo é da vontade de Deus, se não foi, não era pra ter cedo. Pô, e você, você foi pro Inter, né, é, você foi numa época que, você terminou lesionando o tornozelo, né, na partida com o Atlético Mineiro, sim, e, você acha que ele deveria ter ido antes? Teria mais visibilidade se tivesse ido antes? ou, assim, a coisa aconteceu no tempo que tinha que acontecer? O que é que você acha dessa situação? Cara, eu, na verdade, eu acho que o problema de tudo é você ter ido, você ir lesionado, porque aí você chega num lugar novo, se eu tivesse continuado no esporte, teria feito cirurgia e tal, só que ali todo mundo me conhece, me conhecia, na verdade, né, então você volta, depois de três, quatro meses, o treinador te conhece, a direção te conhece, todo mundo te conhecia, então, querendo ou não, o seu retorno é muito, é muito mais fácil, do que em um lugar novo, que você não conhece ninguém, que você conhece, sei lá, três, quatro atletas, não conhece a direção, não conhece a comissão, não conhece ninguém, então, você tem que provar uma coisa, sendo que você tá voltando de lesão, cara, e é difícil pra caramba, então, querendo ou não, acho que se eu continuo no esporte, ah, podia voltar não sendo titular, mas aí você volta, os caras, todo mundo te conhece, você entra uns dez minutos, você entra quinze minutos, e lá no outro clube, não, tem negro, tá todo mundo voando, então, pra você entrar, pra você ter uma oportunidade, é muito diferente, então, querendo ou não, acho que com toda a história que eu tinha no clube ali, o meu retorno aos gramados seria muito mais fácil, do que em um novo clube, você tem que construir, então, no clube você tem que chegar, e você já tem que mostrar pra que você veio, aí imagina, você chega no clube, você passa quatro meses, cinco meses parado, tenta voltar, e... você chegou no esporte, aqui no Recife, você não fez cirurgia, né, tava fazendo um tratamento mais, convencional, digamos assim, conservador, conservador, e, quando chegou no sul, logo na tua chegada, já disseram, tu vai ter que operar, cara, eu cheguei, fiz uma ressonância, no outro dia cedo, fui no clube, cheguei lá no clube, o médico falou, o seu tendão tá rompido, o fibular, e, cara, é por isso que seu torneuzinho tá assim, ó, você treina, você tá de boa, só que aí você vai pro treino, você treina, depois que você treina, você forçou, o seu pé enche, seu pé vai enchendo, tem a opção de a gente fazer o conservador, ou tem a opção? Só que, cara, vai resolver, e a gente fala, ele pode rebentar, e você vai ter que fazer cirurgia do mesmo jeito, entendeu? Porque, o médico me explica, foi isso, desde que eu me conheço por médico, eu nunca vi tendão reconstruir, sem ter uma cirurgia, seu tendão tá, ele não tá rompido total, tá parcial rompido, ele tá rasgado, ele não vai voltar ao normal, sem uma cirurgia, a chance dele de só piorar, é muito grande, ainda mais vocês que estão atrás de alto rendimento, então, você vai ficar 3, 4 meses, fazendo trabalho no tratamento, conservador, vai melhorar, quando você voltar pro campo, ele vai piorar de novo, porque não tem como, o tendão voltar ao normal, ou então, você faz uma cirurgia, daqui 3, 4 meses, você já vai estar no campo treinando, cara, o que o médico me passou, eu falei, cara, foi muito que é um absurdo, esperar 3, 4 meses, pra uma coisa que você tem, é incerteza, ou você vai fazer 3 meses, de uma coisa que o médico tá te falando, que é certeza, aí, não tinha como fazer, não, então, vamos fazer cirurgia, ah, os caras do esporte bateram o pé, que não era pra fazer cirurgia, que era um tratamento conservador, que eles achavam que não estava, que não estava rompido, até que o pessoal do Inter mandou as imagens, mandou tudo lá, mandou os negócios pra ele, depois que mandaram, aí, os médicos do esporte, falaram, não, realmente, você tem razão, a ressonância que nós fizemos aqui, não detectava nenhuma lesão desse tipo, e, cara, se aí tá detectando, então, acho que o melhor é, a gente parte mesmo pra cirurgia, no Inter, eu nem cheguei a treinar antes de fazer cirurgia, eu cheguei, fiz os exames, no outro dia, já deu esse, já fez a cirurgia, já fez, já organizou pra fazer cirurgia, e isso é uma das tuas chateações, digamos assim, com o esporte, de não ter detectado isso antes, ou? Cara, eu falo se tivesse feito antes, o jogo que eu lesiono, sei lá, setembro, outubro de 2017, final de 2017, se já tivesse feito todo o processo ali, eu voltava pra início de 18, normal, inteiro, então, eu acho que às vezes, os clubes em si, eles pecam muito nessa questão, às vezes, escondem algumas coisas dos atletas, às vezes você tem uma lesão, que você está reclamando de dor, você está falando que está doendo, e o médico fala que não, ah, não, isso é normal, isso é só uma fibrose, isso é só isso, só aquilo, sendo que, cara, você continua com dor, continua com dor, continua com dor, aí faz um exame, não, tá normal, faz outro exame, no terceiro, quarto exame, descobre que você está com a lesão, cara, na minha cabeça, não entra não, faz sentido, eu acho que se o cara está reclamando de dor, e vai lá e faz uma ressonância, um exame que é muito específico para aquilo, tem que se detectar alguma coisa, ninguém vai estar reclamando de dor à toa, qualquer atleta que eu conheço, o cara vai falar, ah, mano, eu prefiro estar no DM do que estar no campo jogando, nenhum, 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 o cara quer estar no campo, mesmo que você não esteja jogando bem, não esteja no seu melhor momento, você prefere estar no campo, do que estar no DM passando 5 meses, 6 meses com a lesão de LCA, tá louco, então, é muito difícil essa questão, então, eu acho que às vezes, escondem algumas coisas, meio que, porque às vezes o cara sabe, ah, vai ser uma dorzinha que vai passar, mas às vezes essa dorzinha não passa, ela só piora, entendeu, aí, acaba que prejudica a carreira do, do jogador. É, quando você voltou, como você disse, né, você teve que pegar uma fila, né, sim, você voltou a jogar em 2019? Isso, voltei em 2019, você veio em 2018, fez quantos jogos no Inter? No Inter, 17, 17, 17. Pois é, aí você pegou uma fila, porque lá quem estava, o Dourado? Não, o time era ruim, era Dourado, os volantes eram ruim, era Dourado, Edenilson, Patrick, o Nonato, o Fluminense foi pra fora, aí como faz, Ivaldo? E tudo jogando, e tudo jogando, não tem como, aí, você subir no Everest, irmão, tá, você voltando de lesão, e os caras tudo voando, é difícil, é difícil, porque eu falo pro meu irmão, eu falo pro Fabio, eu acho que eu tenho que agradecer a Deus ainda, de ter feito, 16, 17 jogos no Inter, porque se a gente for olhar mesmo, o time que tinha os volantes, que tinha, nem era pra não ter jogado, tantas partidas assim, entendeu? Porque, os caras estavam no nível, muito acima, muito, muito acima, você voltando de lesão, é difícil demais. Deu pra fazer, assim, esses dois anos que tu ficou lá, deu pra fazer muita amizade, deu pra ter muito parceiro lá, galera, como é que era? Eu fiz uns parceiros, o Patrick já conhecia, já tinha jogado com ele no esporte, o Fabio era muito amigo dele, e o Lindoso também, o Lindoso, né, Hilton, foram uns caras, tem o Bruno, lateral direito, que jogou no Fluminense, São Paulo, hoje ele mora no Rio Grande do Sul, olhando, pô, meu irmão assim, ele vai falar, quando você quiser vir pra cá, você me avisa, que eu já organizo tudo aqui e tal, e é um cara que, que a gente fez muito, muita amizade, vira e meia, a gente tava ali, pegava fogo no final de semana, subia pra gramada, ele gostava dos meus moleques, pegava o Enzo e o Noa, ficava brincando com os meninos, que ele não tinha filho na época, pegava os meninos, então, foi uns caras que a gente fez, uma amizade muito boa ali. Você conheceu bem o Rio Grande do Sul, então. Ô, louco, fui pra Caxias, o Bruno, a família do Bruno era de Caxias, ele tinha casa em Caxias, eu acho, a gente subiu umas duas vezes pra serra lá, rapaz, não dava pra ver nada. Só no Rio, frio, 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 eu falei, não, aqui é lugar de doido, eu gosto de calor, velho, tô acostumado com calor, esse negócio frio aqui, de jeito eu não dou conta não, muito frio, velho, tá louco. Eu tenho, eu fui pra lá, Recife é só regata, é baiana e bermudinha, tive que comprar, deve ter uns 14, 15 casacos aqui em casa, velho, tá lá em Goiânia, como é que usa em Goiânia? Não tem como. Casaco de couro. Só pra quando viajar, só pra quando viajar, eu falei, que é isso, velho, tinha que comprar um monte de casaco nos dois anos ali, frio demais, velho. Mas é um bom lugar. Mas bom, lugar bom, cidade muito boa. O clube nem se fala, né? Não, o clube nem se fala, o clube é estrutura de Europa, não adianta, né? Eu falo muito isso, às vezes, tipo, tô em Goiânia, em Porto Alegre, dia que tava 10 graus, eu andava de camisa normal, velho. É que você acostuma, mano. Você acha que não vai acostumar, mas você acostuma. Eu fico muito tempo lá também, né? Aí acostuma um ano e meio. Dois. Dois anos, fô, muito tempo. Aí você acostuma, aí andava de bermuda, de chinelo, de camisa normal, e todo mundo assim. Dia que tava normal, 10 graus, 12 graus, era assim. Andava com a tia, tinha 5, 6 graus, pra andar de calça, de bermuda. Você acostuma, velho. Aí eu falo, cara, que loucura. Como pode se acostumar com o frio desse? Toca os dedos. E você acostuma. E você acostuma, velho. Interessante. Interessante mesmo. Pô, aí você volta pro esporte. E essa tua volta, não foi uma volta tão legal, porque gerou muitos problemas também, né? Inclusive, você colocou o clube na justiça. Por que que você tomou essa atitude? Cara, quando eu fui pro Inter, em 2018, como eu cheguei machucado, o Inter falou, a gente, nós queremos ficar com você, mas tem toda uma questão, porque não dá, não tem como a gente falar assim, a gente vai bancar todo o seu salário, sendo que você é um cara que vai estar machucado. Como que a gente vai explicar isso pra torcida? Aí eu falei, cara, e tá, como que a gente vai resolver? Ele falou, não, a gente vai ligar na diretoria, vamos tentar resolver essa questão, então. Daí ligaram, acabou que acertou. Nesse primeiro ano aqui, 2018, o Inter vai pagar a sua imagem, o esporte vai pagar a sua imagem, o seu salário, sua carteira, de, sei lá, março de 18, abril de 18, que eu fui pro Inter, até dezembro, não recebi um real do esporte, só recebi do Inter. Aí no ano seguinte mudou, o ano seguinte o Inter começou a pagar a minha carteira, e o esporte pagava a minha imagem. Foi mais 12 meses sem receber um real de imagem. Aí beleza, eu volto pro esporte pra 2020, esses dois anos que eles ficaram sempre me devendo, que já me deviam coisa de 17 também, tudo esse tempo que eu ficava me devendo, sentei com o presidente da época lá, com, o que que era? Acho que era o Bivá. Milton. Acho que era o Milton. Cendei com ele, com a direção dele ali, acertei, falou, não, a gente vai ter que acertar essa dívida que a gente tem com você. Falei, tá, como vocês querem fazer? Ele falou, não, vamos fazer, dividir em 30 meses. Pode ser? Falei, pode ser. Entrar lá, passar, lá fizer, tudo voltar uns 10 minutos depois. Falei, 30 meses a gente viu que vai ficar pesado ainda, pode fazer em 60? Eu falei, cara, eu só quero voltar e jogar, pode fazer do jeito que quiser, não tem problema pra mim. Pode fazer da forma que for melhor pro clube. Fizemos um acordo em 60 meses. Beleza, comecei a treinar, chegou o primeiro mês de janeiro, eles me pagaram normal, fevereiro eles me pagaram 50%, março me pagou 25%. Aí março, logo no final de março, entrou a pandemia. Aí na pandemia, eles falaram que ia pagar férias proporcional, alguma coisa lá pra... É a forma que eles falaram. Aí na hora de pagar essa parte, já pagaram só pra alguns atletas e não me pagou. Tinha um grupo normal da comissão, de todo o clube, tinha um grupo só dos atletas, eles me mandavam, ó, começou a pagar aqui, tá pagando sem assim, pagou todo mundo, não me pagou. Maio a mesma coisa, julho a mesma coisa, julho foi quando a gente foi voltar. Eu lembro que a gente voltava no dia 15, era na segunda-feira, eu acho que na 13, na sexta-feira, o Vandessio Lacerda me ligou. E fiquei três meses em casa treinando, não podia sair pra rua por causa da pandemia e tal. A gente mandava um treino, não me lembro como era. A gente fazia ali todo o treino. Daí o Vandessio me ligou, atendi, aí ele falou, a gente é tal, já falei com o seu empresário, o presidente já falou com ele também, já resolveu tudo, você não vai apresentar junto com o grupo na segunda-feira, porque você vai ficar treinando separado. Eu falei, maluco? Desse jeito, ele falou pra mim, tá maluco? pede o presidente me ligar. Aí ele falou, não, não, então me manda o número dele que eu vou ligar pra ele. Mandou o número, eu liguei pra ele, mano, liguei umas 20 vezes, não me atendeu, mandei mensagem, não me respondeu. Aí beleza, eu falei, não, então tá bom, sem problema algum. Eu quero uma carta, um e-mail, do clube falando assim, o Richelle não vai se apresentar na segunda-feira por opção do clube. Não vem falar que fui eu que não quis ir, nem nada não. Aí beleza, não me apresentei na segunda, os meus fizeram todo o tratamento, fui me apresentar uma semana depois. Fiz o teste do Covid, fiz tudo e tal, me apresentei uma semana depois, comecei a treinar em separado. Aí treinava eu e mais três meninos da base. Vamos ficar treinando em um lugar, a gente treinava em outro. Fiquei treinando, acho que um mês. Cara, eu acho que o que me fez chegar a esse ponto de ter que colocar o clube na justiça, um dia eu fui no mercado, aí tava ali, fiz a compra, tudo mais no mercado, na hora que eu fui pagar, o cara do caixa, já me conhecia, sempre comprava ali, o cara do caixa virou pra mim e falou assim, porra, Tchero, você vai abandonar a gente mais uma vez. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara, porque eu não sabia nem o que eu falava pro cara, o que eu ia explicar. Eu falei, mano, não é porque eu quero, foi a escolha do clube, foi o clube que me fez, e tá me colocando pra treinamento separado. O motivo até hoje eu não sei o porquê, entendeu? Aí, vamos te colocar pra treinamento separado, e eu fiquei naquela, foi, cara, e o que eu falo pro cara? eu falo ou não falo? Aí eu falei, cara, nem sei o que te falar, tá, eu fiquei mó sem graça, não sabia o que falar, paguei a compra ali e fui embora. Aí cheguei em casa, comecei a falar com a Fabi, eu falei, Fabi, eu acho que, cara, eu tô, acho que eu não, depois de tudo que eu fiz pro clube, assim, eu acho que eu não mereço, sabe, tá passando por isso, não. Aí liguei pro, pro, pro meu empresário, liguei pro advogado, aí falei, tá, e aí, cara, o que você acha? Eu acho que quando eu mandei pro advogado, o cara, o cara falou, oi, Tchelo, os caras não depositam seu FGTS faz dois anos, velho, isso não faz sentido, só por isso aqui, já era justa causa, mais de dois anos sem depositar o FGTS, eles recolhem, mas não depositam, isso aí já tá errado, e cara, você tá, sei lá, 24 meses, você recebeu um real do clube, quando os caras vão te pagar, te pagaram um mês certo, o outro mês 50, no outro mês 25, não te pagaram mais, mano, o último salário que eu te recebi do clube era em março, eu já tava em quase setembro, foi quando eu entrei na justiça, não recebi mais um real, é loucura, velho, sabe, loucura, loucura, a forma que os caras falam, cara, se eles estivessem me pagando normal, valia muito mais a pena do que eu ter colocado o clube na justiça, eu não queria colocar o clube na justiça, nunca eu passo pela minha cabeça colocar, só coloquei pela forma que estavam me tratando, que não é certo tratar ninguém dessa maneira, é uma situação, porra, passou nove anos de lá, tem uma identificação muito grande, cria um amor, um carinho pelo clube, pela torcida, pelas pessoas, por tudo, e é uma decisão difícil. Aí, cara, vai ser o jeito, eu vou ter que fazer isso, não é o que eu queria, nunca quis isso, porque se eu quisesse ter feito isso, eu te teria feito lá, antes, atrás, nos dois anos que eu fiquei no Inter, eu te teria colocado, teria pego meu passo na mão e ir embora para outro lugar, mas eu não quis, porque eu ia ganhar do mesmo jeito, porque os dois anos que eu fiquei lá, eu fiquei sem receber. Aí você colocou, reincindiu o contrato? Reincindiu o contrato. E deixou o clube? E deixei o clube. Não da maneira que eu queria, né? Da maneira que eu fui obrigado a fazer. Mas é isso, não adianta reclamar não, a vida que segue, Deus sabe de tudo. E é um processo que está rolando, recentemente você ganhou, esse ano já. É um processo que está rolando aí, vamos ver até onde vai. Aí às vezes o pessoal me manda mensagem, pô, Ritiel, dá uma ajuda aí para o clube, faz alguma coisa, eu falo, cara, é só me ligar e, para a gente tentar chegar em um acordo, mas, cara, nem isso acontece. Até hoje, ninguém te ligou? Ninguém liga, ninguém falou nada, ninguém diz nada, fala, vamos fazer um acordo assim, assim, assado. se me ligar e falar que quero fazer, eu não quero prejudicar o clube em momento algum, quero chegar num meio termo que fica bom para todo mundo, não quero que seja bom só para mim, tem que ser bom para os dois lados, velho. Pô, e você já tem uma decisão favorável, né? Sim, saiu agora. Ganhei em primeiro e ganhei em segunda instância, cara, nas duas. Naturalmente, pelo valor da causa, eles devem recorrer de novo, mas se não já fizeram. Sim, acho que devem recorrer, mas, cara, já perdeu em duas, é o que a gente falou, é muito difícil, ter alguma mudança em cima do que já foi feito ali, é muito difícil agora, eles vão recorrer mesmo só para ter um transtorno, ter o tempo, passar mais o tempo, mas mudar, mudar muita coisa, não vai mudar. E hoje você toparia mesmo já com duas? Não, eu falo, eu falo com o meu advogado, mesmo com tudo que está acontecendo, cara, se eles me ligarem, quiserem fazer um acordo, eu faço acordo, eu não quero prejudicar o clube, não quero nada. Só que o clube não entende dessa forma, aí vai postergando, vai passando, vai passando, e quando chegar o negócio para acontecer, quando já estiver tudo finalizado, aí eles vão me ligar, querer fazer um acordo, aí eu vou falar assim, agora eu também não quero fazer, porque eu estou, sei lá, cinco anos aí, seis anos, querem fazer um acordo, aí vocês não querem, agora no final, que vocês perderam, perdeu tudo, aí agora quer fazer um acordo, não faz sentido, não faz sentido nenhum, não é, porque sou eu não, cara, eu tenho um amor, assim, meus moleques gostam do clube, eu tenho um carinho enorme demais pelo clube, mas qualquer torcedor, que tem o, que desde o, sei lá, do colo do bicho, da barriga da mãe, até virar profissional, chegar na minha situação, o cara ia fazer a mesma coisa, não tem como, não só em clube, em empresa, em qualquer coisa, qualquer coisa, porque não tem como, é o direito do trabalhador, se trabalhou, tem que receber, é isso, bola para frente, ah, não, deixa, deixa rolar aí, uma hora acontece, uma hora, já aconteceu a decisão, vamos esperar agora, para ver o que vai rolar, pô, e você saiu do esporte, aí você foi para o Atlético, voltou para a tua cidade, voltou para casa, voltou para casa, você tem residência fixa, em Goiânia, em Goiânia, isso, e, porra, como é que foi jogar lá, jogar no rival, no rival do time, que te revelou, cara, jogar ali, foi bom, um clube muito bom, muito organizado, muito bem estruturado, então, o presidente ali, é bem, bem em linha dura, mas é um cara, muito, muito correto, o Wadis, então, cara, eu acho que é um clube, é um clube muito bom, muito, muito correto em tudo que faz ali, cara, o que o cara te promete, ele cumpre, então, acho que é muito disso, às vezes, está faltando hoje no futebol, às vezes, o cara promete mil coisas, contratando 150 jogadores, e no final das contas, não consegue pagar nem metade, não consegue cumprir nem metade daquilo que ele pediu, que ele falou que ia fazer, então, acho que o Wadis consegue fazer essas coisas, ele é um cara muito correto em tudo, ele sabe qual que é o teto dele, qual que é o limite dele, e ele vai dentro daquilo ali, então, ele não extrapola, não passa, e o clube, mesmo o clube sendo rebaixado, o clube continua montando um bom time, montando, com certeza, montar um bom elenco, que vai estar brigando, para ver se você consegue subir esse ano, porque ele é um cara muito pé no chão, muito linha firme, é um cara que, que eu acho que tem muitos caras, que tem uma admiração por ele, muitos caras que estão começando no futebol, e é um cara, é um cara muito correto em tudo. Vem cá, e, pô, como é que um maranhense, foi parar em Goiânia, cara? Como é que foi, esse, essa transição, essa tua infância aí, como é que você foi parar jogador de futebol? Cara, morei do, nasci, morei até os 10 no Maranhão. A qual cidade? Chama Vila Nova dos Martírios, deve ter uns 7 mil habitantes, 10 mil no máximo. Bem pequenininha, longe, longe. Daí, muito ruim de serviço lá, meu pai trabalhava na roça, aí uma tia minha, eu já morava em Goiânia, minha tia um dia ligou, acho que falando com minha avó, meu pai escutou, começou a falar com ela, aí, minha tia falou, ó, tem uma empresa aqui, que tá pegando os funcionários, por que você não vem pra cá pra tentar? Aí meu pai, ó, aí vou, meu pai foi pra Goiânia, fez o teste lá na empresa, na Amabel, aí, meu pai passou no teste, deu, sei lá, um mês depois, meu pai me ligou, ligou pra minha mãe, falou, vende tudo, tem aí, vem embora pra cá. acostumado a trabalhar na roça lá, o dia inteiro, com foice, cortando o mato, foi pra lá, só pra empacotar, só, né, só pra empacotar bolacha, ficar empacotando bolacha no ar-condicionado, os negócios, falou, quem não gostaria, né? Eu acho que eu vou ficar nesse mato aí, nessa roça cortando o mato aí, vou nada, vem embora pra cá, não volta aí, nunca mais, eu falei, o que é isso, sério, minha mãe vendeu tudo, pegando as coisas, foi pra Goiânia. E você chegou lá bem pequeno? Eu cheguei lá pequeno, com 10 anos, aí jogávamos bola na rua, tinha um campinho lá, a gente ficava num golzinho, 3 contra 3 ali, meu pai saia pra trabalhar todos os dias às 11, 11 da manhã, e chegava às 11 da noite. Daí minha mãe trabalhava, trabalhava de faxineira, limpando a casa dos outros, e ficava, meu irmão e minha irmã, os três ficavam em casa só, estudávamos de manhã e a tarde. Você é o mais novo? Sou o mais novo, minha irmã mais velha, meu irmão e eu mais novo. Aí nós estudávamos de manhã e a tarde ficava em casa, ficava brincando, jogando bola na rua, um dia passamos o cara na rua, viu nós jogando, e falou, cara, eu tô querendo montar um time pra jogar um amistoso ali, contra uma escolinha, só que os pais de vocês tem que fazer autorização, tal, tudo mais, pra poder levar. Aí meu irmão ficava, falava, ah, não, não, ele quer ir, tal, um monte de mim, então, quero ir, quero ir, quero ir. Chegou lá, na hora de ir, meu irmão falava, não, você não vai não, você é muito pequeno, falava pra mim, falava minha mãe, não, ele é pequeno demais, ele não vai não, ele não vai não, tal, acabou que minha mãe fez autorização, e nós fomos jogar com esse, com esse cara, ele na verdade depois descobriu que ele era pai de um, de um amigo nosso lá, que a gente nem sabia, e cara, levou a gente pra jogar, chamava o time, a gente chamava até, escolinha chamava Cabo Verde, meu filho fala que as formiguinhas, que o símbolo deles é uma, o mascote é uma formiguinha, ainda existe até hoje, existe até hoje, velho, caraca, daí o, a gente foi pra lá, isso é, metade de 2001, a gente chegou, acho que em fevereiro de 2001, de 2001, acho que a metade de 2001, a gente foi lá, fiz esse teste, a gente começou a jogar, aí começou passando, jogamos quantos caras, acabou o jogo, eles chamam os cinco meninos do meu time, pra ir jogar, aí o meu irmão, mas os meninos, foi jogar nessa escolinha, aí fiquei jogando lá, joguei 2001, 2002, e 2003, aí no final de 2003, a gente jogava campeonatos de escolinhas, a gente ganhou um campeonato do Goiás, de 3 a 2, na final, na Copa Gramatos, que eles chamavam, quando acabou esse, esse campeonato, os caras do Goiás chamaram, a gente pra ir fazer um teste lá no, no Goiás, no Parque Anguera, que é o CT, né, do clube, a gente foi lá, fez o teste, final de 2003, fiz o teste, passei, apresenta agora, final de janeiro, em 2004, e aí a gente já vai começar direto na categoria de base, era escolinha, eu já fui direto pra categoria de base, aí comecei, jogava zagueiro, nossa, pensa no zagueiro bruto, menino, só queria bater nos outros, aí foi todo, foi todo, aí foi o técnico da base, que te tirou de zagueiro, porque com 15 anos, 15 anos eu era, eu era capitão do meu time da base, tal, dos 9 e 1, só que eu não, os meninos começaram a crescer, foram crescendo, foram crescendo, e eu não desenvolvi igual, aí um de, o meu treinador e o, e o diretor do, um dos diretores do clube, falou, Ritiel, pô gente, tá vendo que você não tá crescendo, tal, todos os zagueiros estão tudo crescendo, estão desenvolvendo, ou a gente vai ter que te mudar de posição, ou vamos ter que te mandar embora, porque você não tá crescendo igual todo mundo, eu falei, cara, qual que é a minha posição? Aí ele falou, não, vamos mudar você pra volante, falei, o que o volante faz? Aí ele falou, cara, basicamente o mesmo que você faz na zaga, só que você vai estar um pouco mais na frente, eu já gostei, vai pegar o camisa 10 do outro time, ou onde ele for, você vai atrás dele, eu falei, não, aí é minha área, eu fiz isso a vida inteira, deixa comigo, deixa comigo, daí comecei a jogar de volante na minha categoria mesmo, jogando de 5, o time do sub-17 precisou de um volante, porque eles iam jogar um clássico contra o Villa, e nesse caso contra o Villa, eles estavam sem volante, o treinador pediu pra eu subir pra treinar, eu subi pra treinar, treinei e tal, achei que nem ia jogar, aí saiu a convocação, falei pro jogo, fui pro jogo, aí no jogo o treinador me colocou pra jogar, falou, Ritiel, tem um atacante do time desse, se chama Picharelli, onde ele for, você vai atrás dele, se ele for tomar água, você vai atrás dele, irmão, nós ganhamos o jogo 3x0, o moleque encostou na bola, encostava na bola, sentava a porrada nele, eu batia, eu batia, ganhamos de 3x0 o jogo, depois disso, nunca mais joguei com os meninos da minha categoria, você pira? É mesmo, aí com 15 eu jogava no 17, com 16, no ano seguinte, eu jogava no sub-20, com 16 eu ia titular do 20, aí com 17 eu já tava no profissional, aí eu subia treinado profissional, ficava na base, profissional e base, foi o Hélio que te levou pro profissional? Com 18 eu já, aí com 18 eu comecei a jogar, em 19. Aí você marcou uns carinhas, com o Hélio, o Hélio te botou pra jogar, você marcou quem? Pente Kovic? Primeiro jogo, ele colocou pra jogar na Arena da Baixada, Paulo Baia, ele falou, marca o Paulo Baia, você deixa ele pensar, deu ruim, eu falei, Mas tu bateu no Paulo Baia também? Pô, tinha que bater. Paulo Baia, Paulo Baia, e depois foi o Pente Kovic, cara, eu lembro até hoje, um jogo no Maraca, empatando de 0x0, eu era o Flamengo, o Petkovic e o Adriano, daí os meios do meu time, era o Léo Lima e o Fernandão, e aí o ataque do meu time, pô, aí subiu no Maracanã, com 18 anos, subiu no Maracanã, 82 mil pessoas no antigo Maracanã, aí eu entrei em cima, eu fiquei assustado, eu comecei a olhar, tinha um mosaico muito grande, aí eu comecei a olhar rodando assim, tentando entender o que era aquele mosaico, não entendia nada, daí o Léo Lima chegou atrás de mim, deu um tapa na cabeça, acorda moleque, o que foi que você está pensando, está olhando para a torcida, você não vai conseguir jogar não, aí eu olho, o que está escrito, o que está escrito nada, presta atenção no jogo, mas cara, tipo, você é com 18 anos, jogando no Maracanã, 82 mil pessoas, está maluco, daí a gente volta, a gente volta desse jogo, tem um jogo no Serra Dourada, empatou com o Flamengo, o Flamengo ficou atrás do São Paulo, eu acho, na rodada seguinte, a gente pegou o São Paulo, ganhando de 4x2 no Serra Dourada, eu fiz um gol, estava um a um, eu saí com o Rogério Senni, chapei no canto, fiz o gol, não sabia o que fazer, não sabia o que comemorar, primeiro gol profissional, saí correndo igual um maluco, o cara me abraçou, me derrubou e tal, aí depois que levantou tudo mais, o Léo Lima chegava assim, na cabeça e falou assim, ô moleque, você chorou, você chorou, aí eu falei, chorei, chorei, ele falou, primeiro gol tem que chorar, primeiro gol tem que chorar, aí cara, coisa que não dá, não dá para explicar, é umas coisas que você, não dá para explicar, tinha amigo meu, tinha subido antes, já estava mais de ano ali no profissional, jogando e não tinha feito gol, e eu subi, já joguei, já fiz gol, não tem como explicar assim, é loucura demais, loucura demais, muito legal, muito legal, que primeiro ano intenso de profissional, fala não, rapaz, porra, que lembrança massa, e Tcheli, velho, muito obrigado, velho, por ter participado desse papo aqui, e já está quase na tua hora ali, da pré-eleção, porra, brigadão, obrigado demais, cara, por relembrar todas essas histórias, todos esses papos, muito legais, boas, você nem, como você vai, você vai vivendo assim, você não para para, para, refletir tudo o que passou, tudo o que aconteceu, eu falo com a Fabi, às vezes, estava ali no esporte, porque todo esse tempo, então, você não tem nem noção, tinha noção que, ah, o cara me deu uma camisa de 150, me deu uma camisa de 200, me deu uma camisa de 300, você sabe porque você ganhou ali, mas você não para, e depois que, que passa, tudo mais, que eu peguei a camisa de 365, foi o total dos jogos, aí fui ver, pô, tinha 31 gols, eu acho que o volante, que mais fez gol pelo, pelo clube e tal, acho que, o quinto, quinto ou sexto jogador, que mais jogou pelo clube, então, são coisas que, quando você está vivendo ali, você nem, nem imagina, velho, você não tem noção, do, 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 quanto é coisa que você viveu, que você passou ali, e depois que passa tudo isso, você começa a falar, caraca, velho, tudo isso, às vezes um amigo meu me liga, e fala assim, pô, caraca, você fez tudo isso de jogos, no meio do lado, eu falei, cara, nem eu sabia que eu tinha feito tudo isso, velho, não dá, você vai vivendo ali, você vai passando, depois que acontece, depois que você sai do lugar, que você começa a olhar, que você vê que, que teve uma passagem legal, que foi uma coisa muito, muito bacana. Boa, foi demais, cara, e tem muita coisa ainda pela frente, né, tá com 32, 32, ainda tem muita lenha pra queimar, tem que queimar um pouquinho, dá pra rodar um pouquinho ainda, dá pra jogar, tem que jogar, boa, segui, obrigado, irmão, valeu, valeu você, brigadão, valeu, e bom que você continua do mesmo jeito, mesmo astral, mesma figura de ser, mesmo resenha de ser, a Fabiola fala, nossa, vai ficar velho, não vai mudar não, vai ficar enchendo o saco dos outros, peraí, senta pra eu encerrar aqui o problema, o Oxe, o Oxe é de lá, o Oxe é de lá, velho, Oxe, tu visse, tu visse, tu gosta, né, a mulher fala, você vai pro estado, quando você chega lá, você pega o sotaque do povo, você começa a falar igualzinho, rapaz, eu vou lá na favela do Coque, tem um moleque amigo meu, um barbeiro que é lá do Coque, velho, aí eu vou pra lá, sempre que eu vou em Recife, eu vou lá cortar o cabelo e coelho, chego lá, eu morceiro, começa a fazer live lá, eu começo a falar, a Fabiana, tu é pernambucano? Eu falei, rapaz, você começa, chega aqui, você começa a falar com os meninos, você fala igualzinho os pernambucanos, velho, eu falei, não, eu tô lá, eu vou entrar no clima, já tô aqui mesmo, tem que ser, meu Deus, meu povo, obrigado aí por ter acompanhado aqui, mais um episódio do Cast FC, essa entrevista massa aqui, divertida, descontraída aqui com o Richelli, se inscreve aqui no nosso canal, deixa teu like, teu joinha aí, e compartilha esse conteúdo, pra que todo mundo tenha acesso, a essa entrevista super bacana, valeu, simbora, e até a próxima. Bora, fé da mãe, entra aí, segue o bagulho, moço, oxe, ó, clica aqui, que é um botãozinho, rapaz, custa nada, custa nada, pra você, fé da mãe, bora, obrigado, valeu, tchau, Obrigado.